E aí, você já teve fantasia sexual? Esse meu outro eu aí, parece que gosta de levar uns tapinhas para sentir prazer durante a transa, mas isso não tem nada de pervertido, nada de doença, você sentir certo prazer durante o ato sexual, no momento que sente também um certo sofrimento, uma dozinha de leve, eu acho que isso não tem nenhum problema, os especialistas da saúde mental gostam às vezes de dar nome a essas coisas, tipo masoquismo, sadomasoquismo, sadismo. Bom, não importa o nome, no meu ponto de vista, qualquer que seja a tua atitude dentro de uma relação sexual, que te traga prazer e não prejudica o outro, não tem nenhum problema, não tem perversão nenhuma, não tem distúrbio nenhum, a questão é ser uma forma diferente de ter prazer. Será que aquelas pessoas que sentem um certo prazer, uma mordidinha no pescoço, um beijo mais que morde os lábios, será que isso também não seria uma espécie de, oh meu Deus, um masoquismo, um sadomasoquismo? E se for, e daí? Tá te dando prazer? Isso é que é importante. Quando eu tô lá com minha namorada e de repente eu sinto aquela vontade de ela pingar, pingo de vela no pico do meu peito, isso é uma fantasia sexual? Claro que isso é uma fantasia sexual, você sente um certo prazer com aquela cera da vela quente pingando no teu peito. Mas se isso não vai, oh, te levar pra um hospital, nada disso, por que não? Mas Carlos, o que eu vou dizer? Na hora que eu estiver lá transando com meu namorado e eu tô com aquela vontade que ele bata na minha bunda e que me chame disso e daquilo de cachorra, será que ele vai achar que eu sou uma puta? Eu já disse isso em vários vídeos. O importante, gente, é o diálogo, é o bate-papo, você com a tua namorada, você com o teu namorado, e aí você chegar em um acordo. Agora, se ele não entender, é porque ele não te ama. Agora, se ele acha que dar um tapa muito forte é machucar demais, você vai devagar. Começa pelo um tapinha leve, depois vai um tapinha mais forte. Muita gente, se não todo mundo, tem fantasia sexual. Muita gente tem, mas tem vergonha de dizer pra companheiro, tem vergonha de comentar com um amigo, mas tem lá dentro de si aquele desejo de fazer algo diferente, algo pervertido, né, dentro da relação sexual, e com isso deixa de perder o momento de prazer intenso. O único problema que eu vejo em certas práticas de fantasia sexual é quando, às vezes, você quer apanhar, quer levar uns tapas, quer dar uns tapas, desde que isso não seja algo muito grave, que machuque além da integridade física do outro e da integridade moral do outro. Tudo que ocorrer dentro do ato sexual, que foge daqueles padrões, daqueles cânones dos ditos isso é normal, é uma fantasia. E se for uma fantasia, qual é o problema? Se você tem prazer em ser submisso, mas isso não te traz problemas na vida social lá fora, na vida com teus amigos, na tua vida familiar e na vida social com a sua namorada, não vejo nenhum problema. A gente sabe que a vida sexual é apenas uma parte da nossa existência, e essa questão das fantasias sexuais também é um fragmento da tua vida sexual. Eu não assisti o filme 50 Tons de Cinza, mas pelo que eu pude ler, parece que o filme contém cenas de sadomasoquismo, de prazeres fora dos padrões. Aproveito pra indicar um filme que esse eu assisti, que é Um Método Perigoso. É justamente quando um psicanalista se envolve com uma paciente, e lá eles têm uma relação bastante de, ai pai, porra, pai, goza, porra, e tem muita porrada, muita pancada, e ela só chega ao orgasmo apanhando do seu psicanalista. Viva intensamente a vida, viva intensamente a sua vida sexual, viva intensamente as suas fantasias sexuais, sem apresentar, claro, repito, problemas pra vida do outro, física e psicológica. É isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá aí um like, uma curtida no vídeo. E se você ainda não se inscreveu, vem, se inscreve. Com certeza você vai estar dando uma grande contribuição a esse canal, ok? Beijão e até o próximo vídeo.